Marco Bretão, obrigado pelo 1, grande rico, adoro o teu trabalho, infelizmente não acompanho tanto como antigamente, só dados dois lives de Arma 3, aí é que começou o RP, no Arma 3, no DayZ, aliás no Arma 2, no DayZ, porque a malta pensa que com o RP é GTA, não, Garantifalto é uma coisa, RP é outra. Quando tu dizes que jogas GTA, RP, é estás a usar a plataforma do Garantifalto para jogares uma vertente gaming que se chama RP, roleplay, em que tu encarnas personagens, crias personagens fictícias e crias uma vida para essa personagem. Esse roleplay pode ser no Arma, pode ser no DayZ, pode ser no GTA, pode ser, sei lá, até há quem faça misto de GTA com FIFA, há quem faça, olha o, no Brasil, faz só de FIFA.